O Ronaldinho é fantástico, sem ele não tinha libertadores. Sem dúvida. O Ronaldinho me chamou a atenção uma coisa, Leozinho. Porque falar que ele é craque, é pleonato, que ele é bom demais, é o rei, tudo. Mas a humildade dele, o carinho que ele tem com o torcedor e com todo mundo, pra mim foi uma coisa impressionante. Ronaldinho, meus parabéns. E nós estamos aguardando ele aqui na bocada, hein? Ah, isso é bom. Conversando com o Assis, e será uma honra receber o R10 aqui. Sem dúvida nenhuma, é importantíssimo, fundamental nessa conquista. Agora, Leozinho, esse título, nós quebramos a casca do ovo. É aquele que, a vitória do bem. O Vovô tinha pra lhe dizer o seguinte, meu pai foi homem timido, timido nós somos também. O pinto já sai do ovo, com a pinta que o galo tem. Essa taça tão almejada, tão esperada. Como o Carinho falou que é menor que mulher, é isso? Menor que mulher. E os jogadores aqui falaram? Ó, Leozinho, pesada, Leozinho? É maravilhoso, não tem pese. Pesa, hein, gente? Pesada? Nada, nessas horas tá leve. Ô, Leozinho, nós temos que receber um caro aqui. Tem, tem uma surpresa. Peraí, 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 peraí. Bolivar e Elisa, então, vamos se retirar agora. Vamos lá, pra buscar um campeão, é isso? Vamos lá, pra buscar um campeão. Vamos lá, pra buscar um campeão. A preta é campeão, Gilberto Silva. Bem-vindo, obrigado, muito obrigado. O homem de lagoa da fraca, o peda campeão mundial. Daqui a pouco, Gilberto Silva com a gente, obrigado pela presença. Vamos ouvir o artilheiro aí, que foi importante, muito importante. A gente falou em artilheiro, falou com o Dada aqui. De quem que eu tô falando? Artilheiro, o Jô? O Jô? Então, o Jô? Tem como escrever, né? Momento, primeiro, de conquistar um título, primeiro, de entrar na história do Atlético. Segundo, uma conquista pessoal de um atacante, ser artilheiro, uma Libertadores, eu acho que não é pra qualquer um, né? Então, eu batalhei, eu tive a humildade de reconhecer erros que eu cometi no passado e, graças a Deus, fui coroado com um grande troféu. Luz perfeita, com isso? Luz perfeita. Luz perfeita. Entramos pra história, eu, particularmente, fui artilheiro, eu acho que tá todo mundo de parabéns. Acho que o que a gente fez na Libertadores, eu acho que não, só merecia o título, né? A gente correu, a gente batalhou até o final, então, acho que é, isso aí que é bonito. O Dada Maravilha, o Jô fez gol na Copa das Confederações, né? Tava meio devendo, né? E fez gol na hora importante. Ô, Leozinho, o time do Atlético foi primoroso. Todo mundo já falou do Vitor, do Ronaldinho, do Tardelli, do Bambino de Ouro. Mas no jogo de ontem, não podemos deixar de falar no Josué e no próprio Vitor. O Josué jogou barbaridade. É verdade. E impressionante o que Josué jogou. Dada Maravilha, daqui a pouco a gente vai falar do comandante que se emocionou muito, né? Que tomou um banho na coletiva. E é por falar em banho, banho de lágrimas. Esse título suado, esse trabalho muito bem desenvolvido pelo presidente, né? E o presidente se emocionou também, claro. O campeão voltou. O campeão voltou. Muito trabalho, muito trabalho. Foi de muita luta. Agora, isso é do meu pai. Esse título é do meu pai. Meu pai que me ensinou o tamanho do meu clube. Então, eu sei que ela está guardada, que ele está guardado no coração dessa torcida, que o Elias Calil é o grande ídolo da torcida. E tem que continuar sendo. Porque essa alegria toda que está aí, foi ele que me ensinou a ter. Ele que me falou o tamanho que o Atlético era. Então, eu quero que essa torcida saiba que eu não consigo parar de pensar no meu pai um minuto. Tomaram isso dele e ele veio cá, abençoou e nos deu o motivo. Eu estou muito feliz, muito emocionado. Mas eu estou lembrando muito do meu pai. Muito, muito. Nessa hora, não tem como não lembrar. Não, Leozinho. As palavras do presidente, elas me tocaram também, porque eu sou alucinado com meu pai. Meu pai morreu, mas eu sempre... Meu pai me ensinava uma coisa, que eu ensinei o meu filho, ele falava assim, quem fala mentira, vai para o inferno. Quem fala verdade, vai para o céu. E eu ensinei isso aos meus filhos e aos meus amigos também. Então, Calil, você está de parabéns, me emocionou. Agora, eu estou emocionado aqui, porque eu estou emocionado. Não vou agarrar esse homem. Pelo amor de Deus. Você vai ganhar o Gilberto? Você vai ganhar o Gilberto? Valeu, 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 valeu. Parabéns, o campeão aí, ó. Ele pegou rápido e fugiu. A categoria desse homem, o homem que já passou dos 30 e jogou barbaridade. É um dos heróis do melhor time do atlete de todos os tempos. Vocês estão de parabéns. Qual a melhor posição aqui, o pódio para o campeão aqui, Rodrigo? Fala para mim, é aqui mesmo, lá, junto? Está bom aqui? Então vamos tocar. Olha só, Gilberto Silva conhece muito bem o que é a torcida da festa, o que é essa festa toda. Está bem emocionado, está feliz. Olha, antes de mais nada, né, Léo, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, que faz a alegria do torcedor mineiro, brasileiro, né, e do torcedor que está espalhado no mundo inteiro, né, acompanhando vocês. E antes de tecer todo o meu comentário, tecer todo o meu carinho pelo Atlético, aqui o seu Jair gostaria de pedir licença a ele, a todos os americanos, né, pelo carinho todo que eu tenho na América, para agradecer o Atlético por tudo, né, por tudo na minha vida que tem feito. E hoje eu trouxe aqui uma camisa minha, para dar de presente ao Dadá. Ô, meu irmão! Vem, Lívia, vem! Então, acho que é uma simples homenagem, mas de muito coração, por você, Dadá, ser um herói da torcida atleticana, e representa muito bem, acho que, nos altos, baixo da equipe, você está aqui, juntamente com esses que estão aqui, e mais outros aí, mas você é ídolo de geração, né? De geração, você, outros que eu vi jogar, ouvindo, e que são meus ídolos também. Então, eu queria te agradecer também, que com certeza essa é uma vitória sua, todos os ídolos atleticanos. Bravo! Agradeço! Um abraço, Adá! Mito cristalizado do futebol mundial. Assim eu defino o Dario José dos Santos, autor do gol de 71, mas não só isso, né? De uma alegria, da generosidade muito grande, de uma simplicidade também. Muito bem, Júlio. E o título de ontem, o Dada, o título de ontem, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, vai te aliviar, porque o peso seu, daquele gol, agora você pode comemorar também com a gente, fica tranquilo, viu, Dada? Fica tranquilo. Obrigado, Leozinho. Obrigado, Gilberto. Em nome de todos os seus companheiros do atleta, porque o atleta está aqui, do lado esquerdo do pito. Obrigado. Aqui é a elegância do Gilberto, né, Jair Bala? Se referir a açaí, né? Isso é bacana. Eu posso falar do Gilberto também, porque eu sei da elegância dele já há muitos anos, né? Foi lá que ele começou, no América, né? Primeiro ele levou a dar prato, foi para o América. Então esse cara teve um... Eu era coordenador da base do América, eu queria levar os meninos pequenos para uma casa onde ele morava. Aí eu falei, como é que eu vou fazer com o Gilberto, profissional, morando lá? Aí ele virou para mim e falou assim, Seu Jair, eu continuo aqui, eu tomo foto dos meninos para você. Mas esse é o Gilberto. E merece todo essa festa. A festa começou ontem e não acabou ainda. Vamos ver imagens agora, Rodrigo? Podemos ir aqui no telão? O que a gente vai mostrar?